Bom dia grupos, estamos começando mais um vídeo maravilhoso nesse canal. Hoje é dia de churrascaria, em busca das melhores churrascaria, estou pensando em substituir alguns dos quadros quando chegar a 10 vídeos dele. Então se você tem alguma dica, uma galera já me deu dica em busca da melhor feijoada, em busca da melhor coxinha, dê livres, porque tem gente que fala que quando a gente vai no estabelecimento, tá com uma câmera, o pessoal valoriza a gente mais. Eu não sei, eu talvez sim, o atendimento muda, mas às vezes não, porque fomos numa pizzaria onde a rapaziada tratou a gente do jeito que a gente tinha que tratar mesmo, vai com a gente e vê aí que vai. Então se você gosta desse tipo de vídeo e quer comentar alguma coisa, algum lugar que a gente tem aqui, coisas diferentes que a gente tem que fazer, comenta aí cara, que eu gosto de séries novas no canal. Inclusive vou começar com um monte de coisas legais pra gastronomia, pra você que estuda gastronomia, nutrição, tá afim de aprender bastante coisa sobre isso. Seja bem-vindo a esse canal maravilhoso. Você que chegou através do vídeo da enchente, esse é o primeiro vídeo de churrascaria, estou um pouco chateado, porque eu esperei que eu achava que era o rodízio e a alacate. Mas vou comer igual, vou pedir no máximo, no mínimo um bife, dois bifes aí, pra gente poder mostrar a diferença dessa casa. Estamos no maravilhoso pobre Juan, no centro de Alphaville, um dos lugares mais chiques que tem, aqui é o Iguatemi, se eu não me engano. O shopping Iguatemi, mano, um lugar incrível. A estrutura dessa casa, o lugar é incrível, lindo, e parece ser muito bom, é uma das churrascarias que ganham vários prêmios. Então vamos experimentar aqui essa churrascaria alacate, qual que são as melhores especiarias da casa. Chegou o nosso querido cardápiozinho. Abriu pra cá, temos as tapas, que são as entradas, a churra, as saladas e pratos leves. Veio para o menu parrilheiro, onde é o menu executivo da casa e essa é a única casa, essa casa. Aqui ó, de Alphaville, esse lugar maravilhoso, que serve à noite também o menu parrilheiro, normalmente é só no almoço. Veio pra cá, vem as partes mais importantes, que são as parrilhas, as selecionas, as parrilhas. O aguinho, moleque, tem aqui, temos os cortes clássicos para compartilhar, que são para duas pessoas. Aqui é uma cocina e os acompanhamentos. E a faca, se você quiser comprar uma faca daqui, sensacional. Não vou divulgar porque eu vou ter a minha um dia. Bom, é uma churrascaria um pouco diferente das convencionais que a gente vai de rodízio, tipo barbacoa, fogo de chão. Essa aqui é uma churrascaria alacate, ou seja, próxima do base, aquele tempo da carne maravilhoso. Ou se você for pegar a churrascaria do Fogaça, do Rio de Janeiro, se você não vê esse vídeo, está sensacional. Volta aí, assiste ele também, mano, que a gente come um dry-edit. E hoje vamos experimentar uma coisa diferente, que não tem no canal ainda. A gente não foi em nenhuma churrascaria que serve o aguinho. Pedimos o aguinho aqui com score 2, 3 de marmoreiro, de acordo com o nosso garçom. Pedi três acompanhamentos, a farofa de ovos, uma opção vegetariana, que é sempre bom você experimentar o vegetariano, os veganos. Assistem meu canal, cara, e gostam do jeito que eu apresento. Fico muito feliz de você estar aqui mesmo comendo muita carne. Mas vou fazer uma experiência pra vocês, tá bom? Você que é vegetariano, provavelmente acha que é até vegano. Acho que só não é vegano, porque deve ter queijo. E a terceira opção é a batata gratinada ao molho gorgonzola. Tô ansioso aqui pra comer esse momento incrível, mano. Como eu falei pra vocês, essa daqui é a nossa maravilhosa entrada, uma pimentinha. Moleque, olha essa faca. Pega isso aqui, moleque. Faz o Vai Meninas. Olha isso aqui. Hã? Faz o Vai Meninas. Olha que coisa mais bonita, moleque. Caraca, pra comer essa pimentinha. Eu gosto de restaurante chique. Olha como veio o prato, moleque. Olha o tamanho desse prato. O produto. Isso é sensacional. Eu tenho que comer mesmo? Não, pô. Caraca, pra comer isso aí, cara. Mentira. Isso aqui é agressivo, hein, velho. É mesmo? O pessoal come isso aqui, mano, de entrada? Não, eu acho que é só o enfeite do prato, por enquanto. Ah, sério? Destruiu o enfeite. Caraca, era o enfeite mesmo. Sou o método Pobrum aqui de Alphaville, atendendo os clientes aqui, ó. Pediram a lasanha de pupunha nossa, bem tradicional, muito saborosa. A batata gratinada com gorgonzola e molho branco, uma delícia. E aquela farofinha de ovos é especial pra acompanhar a carne. A carne escolhida pelo nosso cliente aqui foi um bife de guaguil. A carne muito boa, suculenta e saborosa. Bom apetite a vocês. E uma mini faquinha aqui pra cortar, né, cara? Um canivetezinho. Com um canivetezinho aqui pra gente fazer o corte da carne. Olha esse prato maravilhoso aqui pra gente. Agora falta a carnezinha de guaguil que eu quero ver esse corte maravilhoso. Você que corta. Vou cortar pra você aqui também agora. Tá ótimo. Olha que momento mais lindo. Olha como ela tá, moleque, no ponto especial da casa. Bom, estamos aqui com nossos pratinhos maravilhosos, bem servidos. Estamos com a opção vegetariana aqui, nossa farofa de ovos que é bem famosa da casa. E a carne guaguil que é essa daqui que tá com um pontinho bem cruzinho, cara. Olha o ponto da carne. Ponto bem selado, delicioso. Vamos experimentar a qualidade desse bife. Por ser o aguil, um bife bem alto. Bem gostoso. Vamos ver agora a nossa opção vegetariana dentro de uma churrascaria. Caramba, que sabor delicioso. Eu não sou muito de ser fã de coisas vegetarianas, mas essa daqui tá me surpreendendo muito. E o bom do aguil é que é uma carne que você tem que comer toda a gordura dela. O aguil é uma deliciosidade concorrente do dry edge de nível hard. Uma das melhores carnes que você vai comer na sua vida. Vamos experimentar as farofinhas da casa. Farofinha de ovo foi uma ótima pedida, foi dica do Mestre. Agora vamos para as batatas gratinadas com gorgonzola. Caraca, a batata tá bem grossa. O gratinado faz toda a diferença com o produto. Agora pra vocês estão servidos, gordurinha pura. E todos os acompanhamentos, por incrível que pareça, eu gostei da opção vegetariana. Porque ele tem um gratinado da batata e tem uma misturinhazinha de sabor, provavelmente de cogumelos aqui dentro. Vocês querem, você que tá vendo esse vídeo, com certeza você ama carne. Você quer ver um vídeo vegetariano? Olha esse ponto aqui, moleque. O aguil é saboroso porque ele tem um gosto de... como se fosse defumado. Faz toda a diferença. O pomei tá pro põe, é um dos melhores acompanhamentos em qualquer churrasco, cara. Vamos montar o segundo prato agora. Carne que veio do além. Vou montar com design, porque estamos em um restaurante chique. Outra carne que veio do além. Agora a gente pega as batatinhas gelatinadas. Farofinha de ovos. O bom é que é muita proteína que a gente tá ingerindo aqui. Isso daqui não tem nada de carbo. Só um bife de aguil. Bora dar aquela raspada na lasanha de berinjela. Bom apetite pra você que tá jantando junto comigo. Posso uma foto junto comigo, comendo? Eu acho muito legal, cara, quando o pessoal me marca comendo. Só pra frisar novamente. Pontozinho do aguil perfeito. Só a seladinha na grelha. Na verdade aqui é parrilha, né? O ponto do sal tá bem saboroso. Por mais que eu não sou muito ponto de sal, o complicado é que esse conjuntinho de pelo menos 400 reais pra uma pessoa. Uma das casas de carne que a gente vê mais cara, deve tá com a pau com base de preço. Normalmente eu falo que as coisas estão crocante e no meio bem macio. Aqui no caso tá tudo bem macio e a carne também macia, ou seja, foi uma opção pra você que não tem dente, pra você comer com gengiva. Então não precisa mastigar praticamente nada. Tá quase acabando o meu bife. O momento mais triste da minha vida. Eu pedi combinações extremamente distintas e ela conseguiu combinar com tudo. A lasanha de palmito junto com a batata cheia de gorgonzola e uma farofinha de ovo. Uma coisa que você não costuma misturar. Pra você que tem uma opção vegetariana, 57 reais você come uma lasanha deliciosa. Mas ela fica muito melhor com o Wagyu. Desde criança eu aprendi a deixar a última carne pro final. Você come todos os carboidratos antes. Normalmente é algo que você menos usa, mas aqui tá tudo delicioso. E deixava um nuggets pro final. Provavelmente o pobre Juan é uma casa argentina, mas se fosse italiana já é até aquele pãozinho. Pra você limpar todo o prato. Não tem nada melhor que a junção de todos os molhos no mesmo pãozinho gostoso. Um dos vídeos mais rápidos que eu gravei na minha vida. Comi pouco, comi aproximadamente umas 200 gramas de carne. E o resto bastante carboidrato. Tô feliz. A dieta segue firme. Chegou a nossa parte mais importante, que é onde a gente consumiu uma água, um aguil. Temos a lasanha, 29,40, farofa. E o finalzão 387, o serviço cobrado seus 13%. Esse vídeo tá sendo patrocinado pelo melhor energético do mundo. A Bang! Esse energético é maravilhoso. Sem contar que ele é zero calorias. EAA e aminoácidos. Obrigado Bang por ter patrocinado esse vídeo. Não esqueça de seguir essa maravilhosa página no Instagram, mano. Comenta lá, vem pelo Gaba, vocês patrocinam mais vídeos no canal. Entra nesse site, bangeneres.com Use o cupom GABA25, assim você terá 25% de desconto. Obrigado Bang por ter patrocinado esse maravilhoso canal. Já em casinha, cara, pra finalizar esse vídeo maravilhoso de carnes e churrascarias extremamente altíssima qualidade, altíssimo preço. Esse lugar é maravilhoso. E o Atemiel Família é famoso por ser lugares caros e lugares com altíssima qualidade. Eu separo por 4 itens, onde é ambiente, preço, qualidade de atendimento e qualidade de comida. Vamos começar com a qualidade de comida que eu achei excelente, porém não achei em abundância. Eu estou começando a melhorar meu crítico gastronômico, eu não sou formado em nada. Então eu tô tentando cada vez mais estudar sobre como poder falar. Estamos falando de um prato pra uma pessoa. Claro, o Wagyu é uma das carnes mais caras que tem no mercado brasileiro, principalmente. Eu tentei pedir um coube, não tinha marmoreira coube no dia. Só tinha o Wagyuzinho, que é uma das carnes mais convencionais. E o nível de mármore não estava com tanta gordura entre elas ali. Então vamos dizer que é um score 2, 3 de marmoreira ali de Wagyu. Qualidade de comida eu colocaria 4 de 5. Pelo fato de... Cara, eu achei pouca comida. Normalmente esses restaurantes à la carte, onde com certeza você vai ver essas churrascarias que eu fui. Tem a Templo da Carne, que é do Marcos Bassi, um dos maiores lugares renomados do Brasil. Você vai ver a abundância que vende comida. Por mais que seja um estabelecimento extremamente alto, alto padrão. Você vê que é um preço alto, mas com bastante comida pra bastante pessoas. Então eu vi ali que, pô, tudo que eu pedi ali eu como sozinho, moleque. Eu deixei 400 contos pra comer sozinho. Vamos pra qualidade ambiente, um ambiente maravilhoso. Iguatemi é famoso por ter esses restaurantes muito bonitos. Tanto todos os Iguatemis que você for, Jatacá e Iguatemi. O Iguatemi normal, Iguatemi de Campinas, Iguatemi do Rio. Todos os Iguatemis são maravilhosos. Então eu colocaria um ambiente 5 de 5. Maravilhoso esse ambiente. Qualidade de atendimento, cara, uma qualidade ok. Várias vezes eu tive que procurar o garçom ali. Então eu acho isso bom barra ruim. Porque tava na reta final do estabelecimento também. Mas não deixa, porra, estamos gastando 400 reais. Eu posso chegar 3 horas da tarde, que é o estabelecimento fechando. Os caras tem que amar a gente. Apesar que o cara tratou a gente no final ali. Deixou a gente estender bastante. Eu tava conversando bastante com câmera e tudo. Então estendemos por um bom tempo. Porém não achei o atendimento espetacular para um estabelecimento de altíssimo padrão. E altíssimo poder aquisitivo. Achei o atendimento ok. Pra estabelecimentos, não estou falando que foi maltratado. Estou começando a tratar estabelecimentos como altíssimo padrão, baixo padrão. E diferença de pessoas. Então um atendimento ok. Um atendimento 4 de 5. Pra não dar uma outra nota. E vamos para preço. Um preço de 3 a 4 cifrões. Como a maioria das churrascarias que a gente vai em São Paulo. São bem caras, são bem salgadas. Porém são altíssimas qualidades de comida. Não teve, tivemos a abundância. Voltaria nesse lugar? Eu voltaria, porém eu pedia pra 2, 3 pessoas, tá ligado? Não pediria pra uma pessoa só. Porque eu achei salgado. Eu acabei comendo toda a refeição ali. Deixamos 400 reais em umas outras casas. E eu acredito que lá mesmo. Se eu for pedir alguma costela pra 2, 3 pessoas. Vai acabar saindo um custo bem mais baixo. Então a la cara te compensa se você for com muita gente. Se você for sozinho, você vai acabar comendo pouca comida. E não vai ter tanta variedade. E vai acabar gastando caro. Que aí num rodízio vai que vai. Moleque, brilha. Seu momento é de brilhar. Gaba, gaba. Dá like, dá like. Dê seu like, dê seu like. E se inscreva no canal. É isso aí. Mais um vídeo do Gaba.